Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos partir para o cabeçote do motorzão aí 67 Piratão Como vocês viram no último vídeo Olha o jeito que está o cabeçote Está todo quebrado E eu vou recuperar esse cabeçote aqui Mas o primeiro passo é ir para a solda Por que solda? Vou mostrar para vocês aqui já Então rapaziada, esse cabeçote aqui Vocês estão vendo aqui, é um cabeçote original Está vendo? Teve as válvulas quebradas Só que os dutos, não é um duto muito aberto Então eu vou fazer um projeto aqui, muito louco mesmo Onde eu vou usar esse cabeçote original Só que eu vou usar aqui um comando bem grande Para compensar essas válvulas pequenas aqui Certo? Então a gente vai recuperar agora E vou soldar aqui, está vendo aqui? Vou soldar essa parte aqui Igual esse cabeçote aqui Está vendo essa solda aqui? Esse cabeçote aqui é um cabeçote também Olha o tamanho desse duto aqui Olha aqui a solda do lado Então eu vou fazer essa mesma solda aqui Para mim está podendo abrir os dutos aí Deixar um duto bem filé mesmo Para fazer essa moto voar Rapaziada, vamos tentar tirar aí Pelo menos um 190 por hora dessa moto Essa é uma moto de rua, uma moto montada Uma moto no álcool Vamos ver se a gente consegue tirar aí Um 190 por hora dela aí E que passar de 190 é lucro Então essa parte aqui é com o Cauê Vou levar para o Cauê ali agora Para ele soldar esse cabeçote aqui para mim E aí Cauê? Está tirindo essa sorda aí? Vamos dar uma ajeitada aqui com o bobinado bem bagunçado Dá para você fazer uma sorda aí? Olha aí o arregaço que causaram aí Colocaram o pica-pau no tanque? Colocou o pica-pau no tanque O pica-pau foi para o carburador e virou o aranzel Soldar aqui para fazer um dutão daquele modelo caprichado Então o que ele vai soldar aqui Eu vou filmar para vocês aqui A solda e a gente volta para recuperar esse cabeçote aí E deixar ele pronto nesse vídeo E dá uma limpada para descontaminar? Dá uma limpada Para não ficar aquela... É, se o alumínio estiver assim, fosco assim, ele não solda Entendi Agora se o alumínio estiver assim, brilhando assim Quando ele está desbastado, aí ele tira a contaminação Porque esse poroso aqui é contaminação O regime vuelta Entendi Associação É... Associação Se inscreva no canal 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 E... A gente... Deu uma reforçada... Para não...